Mãe Mãe Pois tu que me deste luz Vem comigo eu te convido A agradecer a Jesus Mãe Mãe És a flor que me abre o show Com um perfume belo e puro Oh minha querida mãe Mãe Sou no teu coração Eu sinto um amor seguro Por isso te amo também Mãe Mãe Sofrestes tanto para eu nascer Sentias a fria ao vento descer Eu sinto um meu amor Mãe 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 Meu porto gosto sim Tens beleza Tens encanto Dentro da igreja da fé Meu adeus Rezo e santo Tens 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 As bolibranhas, quando chove-as e casanhas, as alegrias são tantas. Quando chove-as e casanhas, as alegrias são tantas. Oh, gente da Ribeirinha, do bar, da linda ser, Sois-nos o trabalhador, e adeus, gente de amor e fé. Tripas à moda do porto, cá por mais, repita-nos, Sou o velhinho do porto, pelos turistas, apiciado. Sou o velhinho do porto, pelos turistas, apiciado. O que será que se escreve, tantas canções à mulher? Pois o homem também gosta de as ouvir quando quer. Pois o homem também gosta de as ouvir quando quer. Deus no peito, pois o homem, um coração para amar. Não se deita no seu leito, sem sua esposa beijar. Não se deita no seu leito, sem sua esposa beijar. O homem sofre também, vendo a esposa sofrer. Por vezes vai para o álcool, para tanta mágoa esconder. Por vezes vai para o álcool, para tanta mágoa esconder. Assim, o homem é igual, há sempre a imagem de Deus. Por isso ele ama seus pais, seus filhos todos os seus. Por isso ele ama seus pais, seus filhos todos os seus. O homem sempre defende, suas esposa e seus filhos. É sinal que os ama, e para eles são queridos. É sinal que os ama, e para eles são queridos. Por vezes o homem é mau, o que nunca teve amor. Por isso no seu coração, só existe mau, o que nunca teve amor. Por isso no seu coração, só existe mau, o que nunca teve amor. O que nunca teve amor. Gostei a burbada, melosa do rio Não há mulher com mais graça Nem com mais graça do seu domínio Deve-me andar aos arremissos Mulherada de corte e caíra Trave-me os olhos para ver-te Uma promessa de cheira Que chora do rio que Deus abençoa Deixar o seu cantinho em Etta, Lisboa Mostrar como bailam as suas chinelas Para os joetas andar atrás delas Essa saia tem bonita, muito cantita Tora, tora a ver Junto ao olho das espiras E das cantigas nas estouradas O sarro é tende-meira Morirá na chanta ao encanto Vai cantar a tua beira O mesmo ouvir a teu dança Soa domínio que Deus abençoa Deixar o teu cantinho em Etta, Lisboa Mostrar como bailam as tuas chinelas Para os poetas andar atrás delas Enquanto o rapaz que há de ser Se Deus quiser, teu namorado Deixar o seu cantinho em Etta, Lisboa Só como bailam as tuas chinelas Foram as tuas chinelas Para os poetas andar atrás delas Mandar como bailam as tuas chinelas Para os poetas andar atrás delas Para os poetas andar atrás delas Éaina assim que é A CIDADE NO BRASIL 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 Encantadora, seus donos são tão bonitos, parece o nosso flora. O alvo-o-toque das trimpades, é beixa cantarinha, foi-lhe-lhe, não é cruz. Fica-lhe a rodezinha, de onde vem a menina, que aparece lá na ponte, O alvo-o-teiro da lona, ela atravessa a ponte, com seu andas licado, e são as tuas mãos em cruz. Ela canta, ela reza, ela rende estas luzes, todos querem ir à ponte, reverendo a tristolina, Dizem que está abençoada, por aquela linda menina, parece-lhe essa senhora, será ela, ou não será. Transformada em menina, que alegria ela nos dá. Por onde passa a menina, fica tudo perfumado, é o perfume de Jesus, pela menina muito amada. E é o perfume de Jesus, pela menina muito amada. Quando ele passa, o marujo português, não passa a andar a bailar, com o sabor das marés. Quando se ginga, com tal jeito, faz tal troa, só para que se não distinga, se é corpo humano ou canoa. Chega a Lisboa, salta do barco e num salto, vai parar a madragoa, ou então ao bairro alto. Entra em Alpana, e faz a fama, ou com vez há sempre um vasco da dama. No marujo português, quando ele passa, com o seu trânsito distojo, gasta entre pedras de sal, no lão malicioso. Põe com malícia, a sua boina maruja, vai sempre numa carícia, não há mulher que lhe puja. Uma mamãeixa, mas cabelo descomposta, pode até ser a feteixa, é que uma barina gosta. Sempre que passa, o marujo português, passa a morrer numa ambiante, que teria um vermelho. Sempre que passa, o marujo português, passa a morrer numa ameaça, de carinhosas marais. Junto à ribeirinha grande, vive um casal de velhinhos, tão felizes, tão contentes, vivem cheios do carinho. De manhã vão para o campo, aos couvos para o caldinho, depois dão comida ao gado. Vão a dada buscar vinho, o cãozinho, o burrinho, o gatinho com certeza, vivem todos tão contentes, não vivem de casa por feita. Viva, viva, viva Portugal, digam os nossos velhinhos, nunca fizeram mal e a todos deram carinho. Nunca fizeram mal e a todos deram carinho. Vão para a mesa comer o caldo e beber o seu copinho. Mas não falta lá no prato, o apetite todo o torcido. À tarde vão para o campo, tratar da agricultura. À noite vão se deitar, no seu leite com ternura, o cãozinho, o burrinho, o gatinho com certeza. Viva, viva, viva Portugal, digam os nossos velhinhos, que nunca fizeram mal e a todos deram carinho. Que nunca fizeram mal, e a todos deram carinho. Aos domingos vão à missa, a Deus e vos vão pedir. Quando Deus os chamar No céu os dois meninos Com o rinho, o burrinho, o batinho com certeza E todos tão contentes no meio de casa portuguesa Viva, viva Portugal e vamos nossos velhinhos Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Eu tenho um canhavete que é tão lindo e engraçadinho Quando faz uma comida e calão do cantadinho Ao descer pela rua fora eu carrego e a buzina A buzina toca bem, parece uma concertina Mas que o raio vem a ser isto Que o meu calhavete tem, não respeita o seu nome Nem respeita mais ninguém O calhavete vendi ao amigo sucateiro Logo ali me arrependi Ele era o meu companheiro Logo então eu resolvi Calhavete e calhavete e buscar Ele toca e com certeza eu começo logo a tentar E assim vão, rua fora, numa grande alegria Oh meu lindo calhavete És a minha companhia Corre, corre, calhavete Hoje está um lindo dia Se tu queres, vamos para a praia Ou então para a domaria Se tu queres, vamos para a praia Ou então para a domaria E assim vão, rua fora, numa grande alegria